Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. As indústrias de alimentos estão reduzindo a quantidade de sódio nos produtos. A medida faz parte de um acordo com o Ministério da Saúde que vai apresentar daqui a pouco em Brasília os resultados dessa medida. Nós vamos conversar ao vivo com o João Pedro Neto que traz os detalhes para a gente direto do Ministério da Saúde. Olá, João Pedro. Olá, Renata. Bom dia a você, bom dia a todos. É isso mesmo. Esse acordo aí do governo brasileiro, do Ministério da Saúde com as indústrias da alimentação vem desde 2011 e já tem ajudado a reduzir bastante os níveis de sódio em vários tipos de alimentos industrializados e processados. Esse acordo está na terceira etapa e nas duas primeiras fases já retirou mais de 7.600 toneladas de sódio de vários tipos de alimentos industrializados. Então aqui no Ministério da Saúde daqui a pouco vão ser apresentados os dados referentes a essa terceira fase desse acordo que tem como foco temperos prontos em pasta, temperos para arroz, caldos em cubo, também margarinas e cereais matinais. Na primeira fase, por exemplo, o foco foram os pães de forma, pães bisnaguinhas e também o macarrão instantâneo. Na segunda fase, a fase anterior, envolveu aí os bolos industrializados, salgadinhos, aqueles de milho, também batata palha, maioneses e biscoitos. A ideia do Ministério da Saúde e do governo brasileiro com essa iniciativa é ajudar a reduzir a ingestão de sódio entre a população brasileira, já que a ingestão do sódio é o principal fator de risco para a incidência da hipertensão arterial que pode provocar aí uma série de outros problemas de saúde. E a expectativa aqui no Ministério da Saúde, Renata, é inclusive que sejam divulgados aí novos dados com relação à hipertensão arterial também. Voltamos com você. Obrigada, João Pedro, pelas informações. Daqui a pouco a gente volta ao vivo com essa cerimônia direto do Ministério da Saúde. Bom, e para reduzir o preço do feijão, que teve alta de mais de 40% nos últimos meses, o governo decidiu incentivar a importação do produto de países do Mercosul. O preço disparou por causa da queda na safra. O corredor do mercado chega a ficar vazio. Tem gente que vê o preço na prateleira e sai. Quem compra não está satisfeito com o preço do feijão. Eu achei caro, né? Mas a gente tem que comprar mesmo, né? Os meninos não almoçam sem feijão, não. O aumento não foi pequeno. O preço do feijão disparou. Eu fico pensando nas pessoas, sinceramente, de classe mais baixa. Como estão fazendo para comer? O que? A base da alimentação é o arroz e feijão. O feijão nesse preço ninguém mais tem condição de comprar. Em entrevista nesta quarta-feira, o ministro da Agricultura disse que o aumento no preço do feijão é reflexo da perda da produção. A expectativa de colheita da safra atual é que seja 10% menor que as anteriores. O feijão é plantado em três safras no Brasil. A segunda safra que começou a plantar em fevereiro e que devemos estar colhendo agora sofreu uma frustração de em torno de 10% da área da previsão de colheita que nós tínhamos. E isso, obviamente, o mercado percebe que vai faltar feijão ou que tem uma dificuldade de feijão. Nós acabamos tendo um aumento de preço de em torno de 41%. E para diminuir o preço do feijão, o governo está incentivando os mercados a comprarem o produto de países vizinhos, como a Argentina, o Paraguai e a Bolívia, que por fazerem parte do Mercosul, estão isentos de taxas de importação. O estímulo que estamos fazendo é com as grandes redes de supermercados e também atacadistas para que eles possam buscar na América esse feijão para quebrar um pouco esse, se poderia chamar um monopólio ou alguma coisa parecida na questão do feijão no Brasil. Normalmente, nós não temos estoque porque feijão é um produto altamente perecível. E segundo o ministro da Agricultura, o governo também está preocupado com o preço do milho e anunciou medidas para barrar a alta no valor do produto. Subir os preços mínimos para fazer com que os produtores se entusiasmem em plantar mais, um volume maior na primeira safra e também criar uma condição de importação no segundo momento, no final da primeira safra, para que não possamos deixar o preço passar muito para cima também do razoável. Para diminuir o preço do feijão, o governo também anunciou que quer retirar impostos de outros países fora do Mercosul, como China e México. E hoje o presidente em exercício, Michel Temer, vai receber as credenciais de novos embaixadores estrangeiros que vão atuar no Brasil. Paola Dior te traz ao vivo para a gente os detalhes. Oi, Paola. Oi, Renata. Olha, essa cerimônia acontece aqui no Palácio do Planalto a partir das 15 horas. O presidente em exercício, Michel Temer, vai receber credenciais de 12 embaixadores residentes aqui em Brasília. As cartas credenciais são um mecanismo previsto na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas e são cartas enviadas de um governo para o outro para que os embaixadores comecem suas relações formais no país onde vão trabalhar. Vão entregar as cartas credenciais embaixadores da Colômbia, da Argentina, da Mauritânia, no Bahrein, entre outros países. E agora, ao meio-dia, o presidente em exercício, Michel Temer, participa da cerimônia de sanção da lei que regulamenta o processo e o julgamento do mandado de injunção coletivo e individual. O mandado de injunção é um mecanismo previsto desde a Constituição e que é usado para quando a falta de uma lei prejudica o exercício dos direitos fundamentais do cidadão. O presidente Michel Temer disse que a lei vai garantir os direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros. Quem se sentir prejudicado nos seus direitos porque não houve uma atuação legislativa ou administrativa pode servir-se desse instrumento chamado de injunção para ir ao judiciário e dizer olha aqui, eu não estou recebendo plenamente os meus direitos, portanto é preciso regulamentar esta matéria em face da mora do legislativo ou mesmo do executivo, eu venho aqui ao judiciário pleitear a definição desta mora. Mas nós fomos mais além. Nós regulamentamos esse dispositivo constitucional para fixar, não apenas declarar genericamente a mora, mas ao contrário, para fixar um prazo para que esta matéria seja regulamentada. E se não o for, ela passa a vigorar como se fosse definitiva, até que o legislativo possa vir, ou o executivo possa vir a praticar aquele ato. Ora, isto dá, digamos assim, a inteireza da Constituição, dá aquela sensação de que todos aqueles que podem desfrutar direitos do texto constitucional, poderão tê-los na sua integralidade. E Renata, agora, nesse momento, o presidente em exercício, Michel Temer, está reunido com os oito ministros do núcleo institucional do governo. Estão na reunião os ministros da Casa Civil, das Relações Exteriores, o do Gabinete do Segurança Institucional, entre outros. Renata? Obrigada, Paola, pelas suas informações. Bom dia. E o ministro das Cidades, Bruno Araújo, anuncia hoje a retomada das obras paralisadas de mais de 4.200 casas do programa Minha Casa Minha Vida para famílias da faixa 1, que tem renda mensal de até R$ 1.600. O presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, vai participar da cerimônia. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento, ou às 11 da manhã, com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.